Posso cantar, posso espalhar As sementes que um dia brotarão Detonando rock'n'roll Posso cantar, posso espalhar As sementes que um dia brotarão Detonando rock'n'roll Eu não posso esperar e ver tudo explodir Quero é mais lutar, tenho que prosseguir A caminho da paz, solto dentro da imaginação Eu não posso calar, tenho muito a dizer Tenho que escancarar, o que eu posso fazer De me parar, terreno pra nova geração Posso cantar, posso espalhar As sementes que um dia brotarão Detonando rock'n'roll Eu não quero saber, quero mais participar Não podemos deixar a telega cair Nós não vamos ficar De mover a esperança ou a missão Posso cantar, posso espalhar As sementes que um dia brotarão Detonando rock'n'roll